Claro que eu não sei, mas eu acho que ainda vai escurecer mais antes de clarear. Você... você acha que vamos encontrar animais selvagens? Pode ser. Animais que... que gostam de comer palha? Alguns, mas também leões, tigres e ursos. Leões? Tigres e ursos. Leões e tigres e ursos, meu Deus. Leões e tigres e ursos. 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 Leões e leurres em um marido. Vamos lá, vamos lá. Quem será o primeiro? Posso lutar com os dois juntos, se quiserem. Posso lutar com uma pata amarrada nas costas. Posso lutar com vocês num pé só. Posso lutar até com os olhos fechados. Escondendo o machado aí. Bancando esperto, hein? Aqui, tome. Vá embora e deixe-nos em paz. Ah, assustado, hein? Tô medo, hein? Por quanto tempo se conserva fresco nessa lada? Vamos, levante, lute, sua giligosa de lado. Vem aí, lute, seu feixe de palha velha. Agora ficou pessoal, hein, leão? É, levante-se e acabe com a prosa dele. Por que você não acaba com a prosa, hein? Eu nem o conheço, sabe? Eu vou acabar pegando você, filhote. Não tem vergonha? Por que você me bateu? Eu não mordi você. Mas você tentou. E já é bem ruim ameaçar um homem de palha, mas saí por aí perseguindo um cachorrinho. Mas você não tinha que me bater, tia. Meu nariz está sangrando. Desculpa. Oxe. Também não precisa fazer todo esse alvoroço. E da próxima vez que perseguiram animais pequenos, vê se toma mais cuidado. Ora, você não passa de um leão covarde. Está certa, eu sou um covarde. Eu não tenho nenhuma coragem. Eu sempre tenho medo. Olha para os círculos dos meus olhos. Eu não durmo há semanas. Por que não tenta contar carneiros? Isso também não dá certo. Eu tenho medo deles. Isso não é bom, não. Você não acha que o mágico podia ajudar ele também? Ah, eu acho que sim. Por que você não vem conosco? Estamos indo para o mágico de Oz. Para pedir um coração. E um cérebro para ele. É, ele poderia lhe dar coragem. Bem, não vão sentir vergonha sendo vistos na companhia de união covarde. Eu sentiria. Não, claro que não. Puxa, isso é... É muito amável de sua parte. A minha vida tem sido quase insuportável. Ah, não. Está tudo bem agora. O mágico vai dar um jeitinho. É que faz tanto tempo que eu preciso dizer a você como eu me sinto. Está bem. Isso. É que faz tanto tempo.